dos capixabas. Especial Biguá, oferecimento BRK, saneamento para muito além do básico. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Se temos água, ar puro e se ainda estamos vivendo neste planeta, é porque elas ainda existem. As florestas. Em todo o mundo, elas são o lar de 75% da biodiversidade que existe. No Brasil, elas ocupam cerca de 58% de todo o nosso território. E aqui, no Espírito Santo, o bioma que predomina é a Mata Atlântica, 22% do território. De norte a sul do estado, entre as árvores no meio da floresta, câmeras flagram animais que encantam pela beleza, que surpreendem pela raridade. Mas que também significam esperança. É a recuperação de áreas antes destruídas. A Mata Atlântica capixaba abriga de espécies minúsculas, afelinos gigantes. E para que as florestas continuem sendo fonte de vida e sobrevivência, é necessário que o ciclo da vida não seja interrompido. E que ele possa sempre recomeçar a partir de uma pequena semente. Estamos no viveiro florestal da Universidade Federal do Espírito Santo, em Jerônimo Monteiro. Por aqui, encontramos o Otávio, que sozinho é responsável por uma produção anual de 20 mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. Cada espécie exige um cuidado diferente. Cada semente tem um tipo de coisa que você tem que fazer, um procedimento. Se você tem que escarificar, a gente usa uma lixa, lá no departamento, para escarificar ela. Para poder acelerar. Lixa para poder chegar no embrião mais fácil. Ter infiltração de umidade no embrião para ele poder germinar mais rápido. Outras, você quebra a dormência dela, que a gente fala que a semente está dormente, que ela está dormindo. Para acelerar essa quebra de dormência, a gente usa água quente. Algumas espécies em torno de 5 minutos, na água quente, deixa até aquela água esfriar. E depois você faz a semeadura para acelerar esse processo, para ela adiantar a germinação dela. Algumas mudas ficam na universidade, pois toda essa área é também utilizada pelos alunos e professores, para estudos, pesquisas e projetos. E um desses projetos de extensão é desenvolvido junto com uma ONG, que em 4 anos conseguiu doar 80 mil mudas de árvores nativas a produtores rurais. As mudas que são produzidas aqui nesse viveiro da Universidade Federal do Espírito Santo, elas têm uma importância muito grande na recuperação de nascentes e matas ciliares. E para cada muda doada para o produtor, para cada 50 mudas doadas ao produtor, o produtor deixa uma cesta básica que é entregue depois à entidade filantrópica da região. Essas mudas são entregues ao produtor, que já reflorestaram em termos de 115 hectares na região. E quando a gente pensa nesse produtor que já reflorestou tudo isso, qual que é a importância disso, não só para o produtor, mas também para a sociedade aqui do sul do estado como um todo? A importância maior é a produção de água. Por isso que o IPAC existe. As plantas que são distribuídas com o produtor vão servir para proteger as nascentes, e essas nascentes deviam produzir mais água. E por falar em água, para o Rubenil, ela é o maior tesouro que tem dentro da propriedade. Mas esse cenário de água em abundância era bem diferente há alguns anos. Tudo havia secado. Tem água aqui. Isso aqui, rapaz, é uma alegria imensa para a gente, porque isso aqui, quando não corria água, você chegava aqui, você ficava triste, porque você via que há anos atrás corria água, a água sumiu depois e a gente não sabia o que ia acontecer. E foi onde eu te falei que a gente começou a trabalhar também a área, preservar mais e o resultado está aí hoje, aí você está vendo aí. É motivo de alegria. Hoje, toda essa água, além de abastecer a família do Rubenil, também favorece outros moradores da localidade de Antas, no interior de Atílio Viváqua, Sul Capixaba. Mas ele só conseguiu fazer nascer água novamente, porque descobriu o segredo de como manter a floresta com árvores nativas em meio à produção de café, abacate e banana. Um arranjo florestal. Um equilíbrio entre natureza e agronegócio. Primeiro é que a gente vê a situação do terreno. Que você chega a ver uma área já degradada e você passa a ver o que aquilo já está causando. E foi essa aí a iniciativa que eu tive, foi essa aí de colher sim, mas proteger também, que eu achei que era interessante e valer a pena. A mudança começou há oito anos, quando o Rubenil se mudou da cidade para a roça. Além de não ter água, também não tinham todas essas árvores nativas, que ele foi plantando e continua fazendo até hoje. Hoje você produz dentro de uma floresta? Ou você trouxe a floresta para dentro da sua produção? Rapaz, eu acho que mais eu trouxe, né? Eu acho que mais eu trouxe para dentro. Porque é aquilo que eu te falei, né? Eu te mostrei agora há árvores que não tinha. Eu falo mais ou menos a idade aí, entendeu? E eu acredito que eu trouxe por causa disso aí. Porque se a gente olhar lá atrás, como você falou, né? Você ia ver que estava devastado. E eu estou tentando trabalhar dessa maneira e estou tentando produzir sem agredir, sem... Entendeu? Isso faz bem para a gente. Te dá orgulho olhar tudo isso? Muito. Talvez eu vou deixar para uma geração da frente aí, que... Do jeito que a gente vê o mundo, como é que está hoje, né? E o mais importante para o meio ambiente é que essa não seja uma iniciativa isolada. E nesse caminho está o seu Ricardo. A propriedade dele fica em Alfredo Chaves. Por aqui ele é conhecido como produtor de água. E a receita é simples. Ele preserva e replanta a mata nativa. E consegue, assim, recuperar o que foi degradado. A consequência é que a água das nascentes volta a correr livremente. Aqui eu comprei só para trezebar, porque para não depedar. E adiante, para os netos. Desde o começo, quando a gente era criancinha pequena, ele mostrava o tanto que era importante para a gente. Mostrava as cachoeiras, mostrava a piscina natural que a gente tem e falava que só tinha isso graças à consciência ambiental. Senão já teria se acabado desde muito tempo. Então a gente já cresceu aprendendo isso. Nunca deixar um lixo jogado na beira de um rio. Nunca fazer uma plantação num lugar que não deve. Então sempre foi ensinado a gente como que teria que ser. Pelo que meu avô vem sempre ensinando a gente desde pequeno, que é o certo sempre preservar para a gente continuar tendo isso que hoje a gente tanto gosta. Dos 107 hectares de mata preservada, 70% são de mata nativa. São 40 nascentes de água que desembocam no córrego que corta a propriedade. E hoje já é um dos afluentes do rio Benevente, que formam a das maiores bacias do sul do estado. Para isso, já foram mais de 10 mil mudas plantadas. Essa região aqui do São Ricardo, essa propriedade, é muito rica, né? A gente está vendo recursos hídricos e isso foi muito importante. Ele foi um exemplo para os outros produtores quando iniciamos esse trabalho de recuperação das propriedades. Em relação à proteção dessas nascentes, esses mananciais que hoje existem dentro do município de Alfredo Chaves, continuam sendo protegidos. O senhor Ricardo está quase que na cabeceira de um dos rios que vão para o Benevente. Então, o que ele protege aqui não está só beneficiando ele, está beneficiando outros produtores que estão abaixo dele, que descendo no sentido Alfredo Chaves. Sustentabilidade. Esse é o caminho que o produtor deve seguir quando há preocupação com o futuro. Esse economista acredita que o agronegócio brasileiro apresenta bons exemplos de cuidados com o meio ambiente. O Espírito Santo é um dos estados mais sustentáveis que nós temos no Brasil. O Brasil como um todo é muito sustentável. Agora, por quê? Para nós teremos uma ideia, eu vou falar um número. Os Estados Unidos usam 74,3% do seu território para produzir grãos, para produzir agropecuária. O Brasil usa também 74%, mas não para produzir, mas para preservar. 74% do nosso território é preservado. E a maior parte dessa preservação não está na Amazônia, está nas fazendas. Somando cada preservação de cada fazenda no Brasil, nós temos mais do que a própria Amazônia. E isso traz para o Brasil um papel imenso como player global de produção de alimentos e preservação ambiental. Mas, se é importante ter equilíbrio entre o produtor e as florestas, é fundamental também que se tenha cada vez mais áreas preservadas de Mata Atlântica. Nós temos aqui os cafezais capixabas. Essas plantas todas fazem fotossíntese, capturam carbono. Elas têm um papel também com as questões ambientais. Os produtores preservam as nascentes dos rios, tem áreas de preservação permanente para preservar os cursos d'água, possuem reserva legal. Que país do mundo que tem isso? E não fazem porque tem uma lei, porque a lei chegou em 2012. Fazem porque eles sabem que se não cuidar da sua água, se não cuidar do seu solo, não é a próxima geração. Eles mesmos não conseguem produzir mais. E mesmo tendo 22% do seu território coberto por florestas, as áreas são fragmentadas, ou seja, são áreas isoladas, geralmente dentro de propriedades particulares. E esse aspecto prejudica a flora e também a fauna. A Mata Atlântica é um dos biomas considerados mais ricos do planeta em biodiversidade e também mais ameaçado. Então, toda essa questão da fragmentação, ela prejudica muito a manutenção das espécies nesses fragmentos. Muitas espécies precisam de uma grande área para sobreviver, para se manter. E, além disso, ocorrem cruzamentos entre os próprios indivíduos da mesma espécie. E com isso a gente tem a perda de variabilidade genética, o que pode causar a extinção dessas espécies. Para essa pesquisadora, a melhor saída para garantir esses fragmentos é a criação de unidades de conservação e também de corredores ecológicos. O engajamento das pessoas, através da sensibilização ambiental, pode fazer com que proprietários que tenham esses pequenos fragmentos façam que eles se tornem áreas protegidas, que são as reservas particulares do patrimônio natural. Essa seria uma estratégia interessante. E, além disso, a ligação desses fragmentos por corredores ecológicos, através do reflorestamento, ligando um corredor, um fragmento a outro. Mas, infelizmente, não dá para contar apenas com a consciência ambiental das pessoas. É preciso fiscalização, já que o número de áreas de desmatamento no Estado cresceu. De 2020 até agora, foram 1.937 hectares de Mata Atlântica desmatados, o equivalente a quase 2.000 campos de futebol. E tudo isso tem consequência que a gente sente na pele, literalmente. Um estudo recente da Universidade Federal de São Paulo analisou dados do clima dos últimos 40 anos do litoral brasileiro. E o Espírito Santo foi a região onde a temperatura mais subiu nesse tempo. O estudo mostrou que, aí no litoral do Espírito Santo, a gente tem cada vez mais essas, o que a gente chama de ondas de calor, ou seja, cada vez mais frequente aqueles dias muito, muito quentes. Para se ter uma ideia, nesses últimos 40 anos, isso triplicou de frequência no ano. Ou seja, enquanto lá no início da década de 80, a gente tinha por volta sete dias no ano apenas, que era muito, extremamente quente, agora são 21 dias por ano. E está crescendo. São Mateus, no norte, foi a cidade que puxou esse resultado. O município chega a ter a temperatura acima dos 34 graus no verão. E é aí que entra a importância silenciosa da Mata Atlântica. Ao transpirar, as árvores ajudam a transformar a água do solo em umidade atmosférica. Em outras palavras, ajudam a manter a temperatura de um local mais baixa. Mas quanto maior o desmatamento, maior é a temperatura de um lugar. E essa irregularidade de clima pode trazer graves consequências, como temos visto nas últimas décadas. Chuvas irregulares, enchentes, secas prolongadas e um número maior de doenças. Você respira um ar poluído, sente um calor imenso, porque já foi comprovado nos estudos que onde tem vegetação, o clima fica muito mais ameno. Vão acabar a água dos reservatórios das empresas de saneamento, então vai ter sempre aquele ciclo de racionamento. No ano passado, o Espírito Santo foi o terceiro estado brasileiro que mais desmatou. De toda a área de Mata Atlântica que já cobriu o estado, apenas 10% sobrevive hoje. O desmatamento está em uma velocidade tão grande que assusta até os mais leigos. No ano de outubro de 2021, outubro de 2022, foi desmatado 20 mil hectares de Mata Atlântica. Isso corresponde a 20 mil campos de futebol. A Mata Atlântica é o nosso ponto de segurança para continuar vivendo por milhões de anos. Mas se isso acabar, a espécie humana acaba também. O desmatamento pode aumentar a temperatura das regiões de Mata Atlântica. Mas para parar isso, é necessário fiscalização. Dois órgãos do governo são responsáveis por esse controle em terras capixabas. O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, o IDAF e a Polícia Militar Ambiental, que recebe as denúncias. O nosso primeiro passo é atendimento de denúncias. Através do disco denúncia 181, a Polícia Militar Ambiental, em contrapartida junto com o IDAF, na verdade, a gente faz esse atendimento dessas fiscalizações em ações contra o meio ambiente na área de vegetação nativa. Uma dessas áreas é onde estamos, localidade de Córrego de Monte Alegre, interior de Munisfreire, região do Caparaó. Por aqui, houve um desmatamento de quase um hectare e meio dentro de uma propriedade particular. E só foi possível descobrir a degradação por causa da tecnologia com imagens de satélite e drones. Olha como estava a área em 2018. Agora veja o mesmo local quatro anos depois. O desmatamento na região, na nossa região, a abrangência do GL Alegre, que é Munisfreire de Jeromonteiro e Munisfreire, acontece de forma bastante sutil. O produtor, no intuito de expandir sua área agrícola, ele vai desmatando pequenas áreas e quando a gente chega a encontrar já está um tamanho mais representativo. Mas os desmates, normalmente, na nossa região, não ultrapassam um hectare. Um hectare, dois hectares, fica mais ou menos nessa faixa. Como o desmatamento, na maior parte das vezes, é feito aos poucos, a saída é a análise constante das áreas, com a ajuda de programas e a base de dados do governo, onde é possível fazer a comparação de imagens. É extremamente importante, porque com o auxílio da tecnologia, das imagens aéreas disponíveis no Google e também no nosso Geobase, a gente consegue identificar e fazer uma análise ao longo do tempo. O que era naquela região, naquele imóvel e o que se encontra hoje naquele imóvel. Aí a gente tem a real noção do que está acontecendo, do que está acontecendo e do que aconteceu. Não há possibilidade de o produtor ser descoberto em um desmatamento, ser pego em um desmatamento e não ser punido. Nem sempre a degradação é apenas o corte da árvore. Parque Estadual César Vinha, em Guarapari. Setembro de 2022. 555 hectares foram queimados durante um incêndio que durou semanas. 37% da área do parque ficou destruída. Teve um dano principalmente na vegetação de alagado. Essa vegetação, ela percorre o parque por mais de 500 hectares. Só que é uma vegetação basicamente composta de espécies arbustivas e gramíneas que tem um crescimento, uma recuperação mais rápida. A gente está fazendo um segundo momento de levantamento por drone da área total e a gente percebe uma recuperação muito interessante da vegetação. E agora o que vem mais lentamente é a recuperação de áreas de restinga, onde você tem um solo mais arenoso. E também a fauna, que ela vem de períodos agora, ela pegou no início do período reprodutivo de várias espécies. Então isso pode ter afetado aquele momento também. Atualmente, a área é formada por uma vegetação de restinga, um ecossistema que pertence ao bioma da Mata Atlântica. E aos poucos tem tentado se recuperar, mostrando a resistência da natureza em meio a tanta destruição. Ela tem em si uma grande biodiversidade de flora e fauna que muitas das vezes a gente ignora, por achar que é só um mato que cresce na praia. Mas ela em si tem uma grande biodiversidade que precisa de ser preservada. Outro exemplo de resistência é de uma pequena ave, que por anos foi dada como extinta do planeta. No meio da floresta, olhares atentos a cada movimento da saíra apunhalada. Estamos na reserva de Caetés, no município de Castelo, uma das únicas florestas de mata atlântica de altitude do estado. Uma área com 529 hectares, um santuário para as aves. São 326 espécies diferentes, mas de todas, a mais rara é a saíra apunhalada. A ave que só existe no Espírito Santo e em mais nenhum outro lugar do mundo. A saíra apunhalada é uma ave que sempre foi rara e ela foi considerada extinta durante 70 anos. Foi redescoberta na década de 90 e a partir de então houve poucos, poucos avistamentos dessa espécie. Em 2020, nós começamos o programa de conservação da saíra apunhalada e com isso a gente conseguiu, hoje, estabelecer uma proteção tanto da espécie quanto do hábitat onde ela vive, que são as matas de altitude aqui do Espírito Santo. Atualmente, só existem 22 saíras apunhaladas em todo o planeta. 15 delas estão na reserva de Caetés e o restante no município de Santa Tereza, na reserva Augusto Ruski. Além de ser rara, ela só consegue sobreviver em florestas de mata atlântica que estão acima de 800 metros de altitude. Nós temos uma população total conhecida da espécie hoje de 22 passarinhos. E são animais que, sim, eles só conseguem se reproduzir, só sobreviver em uma floresta de altitude. É uma espécie que é adaptada a esse ambiente em que a gente está aqui. A gente está aqui com frio, né? Um friozinho, um ambiente sempre úmido. E elas são muito resistentes a essas variações de temperatura e de clima. Como ela só ocorre nesses ambientes de altitude e há poucos remanescentes desses ambientes, então, naturalmente, a área de ocorrência dela é muito restrita. A equipe de biólogos pesquisadores passa o dia observando o comportamento das aves. E os olhares ficam ainda mais atentos no período de reprodução, quando acompanha o ninho dia e noite. Na época reprodutiva, que começa em setembro, vai de setembro a março, a gente, então, concentra a nossa atenção aos ninhos. Então, quando elas constroem os ninhos, a gente localiza esses ninhos e monta uma proteção, uma vigilância, para que nenhum predador coma os ovos ou coma os filhotes. E assim, a gente conseguiu sair de 11 indivíduos em 2020 para 22 indivíduos em 2022. Até o final de 2022, a gente hoje continua com 22 indivíduos. Ou seja, a gente conseguiu aumentar a população ou ajudar a população a crescer 100%. E por aqui, os pesquisadores não têm olhado somente para o alto em busca das saíras apunhaladas, mas também estão olhando aqui para baixo, ou melhor, para debaixo d'água, porque recentemente foi descoberta uma nova espécie de peixe que também estão encontradas nesse tipo de floresta de altitude. São esses peixinhos aí, o bagre de caetés, uma espécie considerada bem rara. Ela só ocorre aqui na mata de caetés, e é uma dessas joias que a gente só encontra em matas de altitude. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com os recursos hídricos. Aqui na reserva, a gente tem mais de 20 nascentes, todas contribuindo para a bacia do rio Itapemirim, que abastece uma população enorme de pessoas. Então, a gente está protegendo aqui a saíra apunhalada, o peixe. Aqui também tem um cágado, o cágado da serra, que é vulnerável também à extinção. E estamos protegendo um recurso fundamental para todos os seres humanos, e que abastece uma população muito grande. Ainda próxima à água, um bichinho curioso, com um salto desengonçado, pequeno e de cor alaranjada, que indica cuidado aos predadores. Esse é o sapo pingo de ouro. Entre as folhas, só é possível encontrá-lo por causa da sua coloração. Menor que uma moeda, essa espécie é endêmica da região de Caetés e indica qualidade ambiental. Ele tem, no máximo, 2 centímetros, super frágil, e é uma das riquezas que tem aqui. Ele ocorre na Mata Atlântica em diversos lugares, só que em cada lugar é uma espécie diferente. Então, a gente pode dizer que a gente tem aqui uma outra joia rara, que é o sapo pingo de ouro. Mas, se a Mata Atlântica é casa de bichos tão pequenos, é também um lar de espécies gigantes, como tem sido dessa onça pintada aí, o maior felino das Américas. O animal foi filmado em janeiro, em uma propriedade em Mimoso do Sul. Foi a primeira vez que uma onça pintada foi vista no sul do estado, depois de 27 anos. Com base nas evidências e nos registros fotográficos que nós reunimos até o momento, a gente sabe que é um macho, um adulto, porém não um adulto muito maduro. É um animal relativamente jovem, início de dispersão. Então, provavelmente é um animal que tem buscado o território, desde a área de origem, e veio parar aqui no Espírito Santo. O local escolhido para morar pela onça foi o Monumento Natural de Serra das Torres, uma área de 10.500 hectares de mata nativa. Localizado entre as cidades de Atílio Viváqua, Muqui e Mimoso do Sul, a área é responsável por reter água para a região e por abrigar uma enorme biodiversidade. Uma parceria do IEMA, junto com uma empresa privada, tem garantido o registro da onça pintada. Várias armadilhas fotográficas foram instaladas em toda a área da unidade. A onça pintada foi até uma coincidência, porque quando a gente foi na câmera que ela passou, na nossa câmera que ela passou, a gente até então não sabia que tinha onça pintada na região. E os especialistas eram categóricos que era impossível ter onça pintada aqui. E aí, para nossa surpresa, a primeira vez que a gente foi analisar o registro, ela apareceu. Ela tinha aparecido antes na câmera de um proprietário de Mimoso, então a gente sabia que ela estava na região. E essas câmeras estão nos ajudando a saber por onde ela tem andado, se ela realmente vai ficar, qual o comportamento dela. Até para traçar alguma estratégia, por exemplo, de propriedades que estão próximas, para tentar afugentar, para evitar a predação de animais. Então, é muito importante esse monitoramento. A principal ação a ser feita agora é monitorar para saber o comportamento dela, para traçar estratégias. As imagens da onça são analisadas pelas equipes responsáveis pela unidade, em conjunto com o IDAF e Bama, e com a professora Ana Carolina. A gente percebe que existe remanescente de mata, que são áreas que ele está usando, tem um hábito apropício, tem presas, presas silvestres, que ele também está consumindo, mas infelizmente ele está isolado. Então, aparentemente, ele ainda não estabeleceu de fato a área, ele tem mudado um pouco a configuração do espaço que ele tem usado. Para eles permanecerem nessa área, significa que eles têm que ter um suporte de presas apropriado. Então, os predadores de topo, eles vão ficar nessa parte superior da cadeia, e depois a gente tem os que a gente chama de mesopredadores. São aqueles que vão consumir presas menores, e que geralmente permanecem em áreas alteradas. Então, a existência de grandes felinos, tanto a onça parda quanto a onça pintada, são indicadores de boa qualidade, tanto das comunidades quanto nos hábitos. A onça pintada, em especial, ela é mais sensível a alterações do hábito, e ela geralmente usa presas maiores do que a onça parda. Então, nesse sentido, a presença desse indivíduo indica que a gente tem uma boa condição da vegetação e uma boa complementação de presas. E graças à ajuda das câmeras, tem sido possível monitorar o comportamento da onça aqui na unidade de conservação. Mas ela não é o único animal que tem sido registrado por essas lentes. Nas imagens registradas, já foram vistas onças pardas, guatis, jaguatiricas, tatu e esquilos. Tamanduá, imagens que mostram mais do que animais ameaçados, mostram a importância de cuidar das florestas nativas. Do sul para o norte, estamos em Linhares, a 162 quilômetros da capital, Vitória. Aqui fica a Reserva Natural da Vale, uma área com 23 mil hectares, lar de mais de 2.300 espécies de vegetais e mais de 2.100 espécies de animais. E por aqui, o Big Brother dos Bichos já registrou vários animais, inclusive alguns que estão ameaçados de extinção. Quando a gente percebe que estão passando animais, que são animais inclusive ameaçados, significa que a gente tem um ambiente equilibrado. Quando a gente vê, por exemplo, uma onça parda, que é um topo de cadeia, também significa que temos um equilíbrio aqui na área, no meio ambiente. Esses registros dessas espécies que são ameaçadas internacionalmente mostram para a gente que a gente tem que ter sim um olhar mais criterioso, mais cuidadoso, nos ajuda a pensar em ações para a gente preservar e conservar melhor essas espécies. E também na questão que a gente tem um trabalho de proteção e com o sistema. Com o crescimento populacional, a humanidade foi invadindo os espaços que antes eram dos animais. E infelizmente, vez ou outra, situações assim acontecem. Olha a visita que eu recebi aqui na minha porta, na minha casa aqui. Animais silvestres aparecem em áreas urbanas, como aconteceu com esse jacaré do papo amarelo na serra. Para proteger os jacarés e os ambientes onde eles vivem, então as florestas, as águas capixabas, a gente faz uma série de ações que envolvem pesquisa, que envolvem pesquisa científica, resgate dos jacarés em áreas de riscos, ações de educação ambiental nas escolas, ações de sensibilização da população e diferentes ações para proteger as florestas e as águas capixabas. Mas graças ao projeto Caimã, os jacarés são resgatados e depois levados para um centro de reabilitação, até que possam ser reintroduzidos na natureza, onde tem um papel fundamental. O jacaré é uma espécie fundamental para a conservação das florestas e das águas brasileiras. Ele é tido como uma espécie símbolo do Espírito Santo, da biodiversidade de capixaba e o Espírito Santo está dando um show de preservação ambiental. reflorestar, devolver à natureza algo que é dela. Parece muito difícil de ser feito, mas depende de cada um de nós. Depois do intervalo, você vai ver que sozinho, um homem criou um verdadeiro santuário ecológico bem no meio da região metropolitana de Vitória. A Mata Atlântica sempre foi interessante para a gente. É um tema muito rico e ele trouxe o que a gente queria, trouxe a energia para esse jardim. Só filmar em volta que a gente vai ver. E uma ONG que se uniu e resolveu ajudar quem também não tem tempo a perder e quer salvar o meio ambiente. Ela devolve ao meio urbano do sul do estado o verde que se perdeu ao longo dos anos. Quando você traz árvore para a cidade, você não só consegue embelezar, você consegue abaixar o clima em certos lugares, dependendo da quantidade de árvore, em 5 graus, isso é muita coisa. E você, qual tem sido a sua contribuição para salvar o planeta? Sejam bem-vindos ao Circuito Ribeirão. Muito turismo, de aventura e aquela comida caseira que promete te surpreender. Falando em comida, a época mais gostosa do ano chegou. Paçoca, bolo de milho, canje de cão. Já provou pé de moleque de macadâmia? Falando em pé, e essa tradição junina aqui é de deixar todo mundo de pé quente. Editor, solta uma pisadinha para isso aqui. Dá uma espetadinha assim, o povo... Ah, tem que voltar? Ah, tem que voltar? Amanhã, 2h10, no Em Movimento. Especial Biguá. Oferecimento BRK. Saneamento para muito além do básico. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Cachoeiro é referência em vários aspectos. Um dos destaques está nos serviços de água e esgoto prestados pela BRK. Hoje, praticamente 100% da população tem água tratada de qualidade na torneira e mais de 98% contam com esgotamento sanitário, índices muito acima da média nacional. Uma atuação que nos orgulha e fortalece o nosso compromisso de transformar a vida das pessoas, levando o saneamento para muito além do básico. BRK. Domingo, no Fantástico, a repórter Flávia Sintra foi a Nova Iorque experimentar um exoesqueleto. Uma tecnologia capaz de fazer uma pessoa como eu levantar e trocar passos. É o futuro que chegou? Gente, eu estou andando. Muito bom. Ainda não consigo elaborar. Gente, muito bom. É meio desengonçado. Como funciona essa tecnologia e como ela pode ajudar na mobilidade de pessoas com deficiência? Eu tenho 50 anos de idade. Estou nessa cadeira de rodas há 32. Então, andar esses metros, para mim, foi uma maratona. Foi a minha maratona. É ciência. É fantástico. É depois do Domingão com o Hulk. Você vai ver. Nós da Casa das Tintas estamos aqui hoje na maior fábrica de tintas decorativas do Brasil. A Tintas Coral. Dessa vez, trouxemos aqui uma equipe grande. Cerca de 50 profissionais de pintores de toda a região sul do Espírito Santo. Para nós, profissionais. Vai agregar muito no nosso conhecimento. Para a gente conhecer melhor como é feito o produto que a gente aplica e leva para a casa dos nossos clientes. Só agradecer a Casa das Tintas. Essa experiência foi fantástica para mim. A Casa das Tintas mudou o conceito de tinta no sul do estado. Casa das Tintas! Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. Um movimento financeiro e social no qual os capixabas não são clientes. São donos. Há mais de 30 anos. Cooperativa é a inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação do Espírito Santo. Tá aí a explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Ainda esperando uma oportunidade bater na sua porta? Se liga! Descubra a Coliga. Uma escola digital com diversos cursos e vagas no mundo da economia criativa. Para você destravar um universo de possibilidades na sua carreira. Esse comercial, por exemplo, foi criado em parceria com a gente. Jovens Coligadas. Acesse coliga.digital. É gratuito. É agora. É pra você. Coliga. Sua jornada começa no primeiro clique. Uma iniciativa da OEI e da Fundação Roberto Marim. E partiu regência? Eu te espero, hein? No Brasil, 84% da população reside em áreas urbanas. E será que é importante ter florestas somente em locais longe das cidades? Ou será que dá para trazer as florestas para as áreas urbanas? É isso que uma ONG faz aqui em Cachoeiro há vários anos. E já foram mais de 250 árvores plantadas. Quando você traz árvores para a cidade, você não só consegue embelezar, você consegue abaixar o clima em certos lugares, dependendo da quantidade de árvores, em 5 graus. Isso é muita coisa. Tendo em vista que hoje o mundo pede para não aumentar em 1,5 grau. Você consegue trazer a biodiversidade para dentro da cidade, onde ela vai te proteger de pragas, ela vai trazer o equilíbrio ambiental. Por exemplo, as aves vão se abrigar nas árvores. As aves têm todo o contorno, não só externo como interno. Por baixo ali mora inseto, mora micro-organismo. Então é todo o universo. Cada ave é um universo enorme. Estamos em Vila Velha, na Grande Vitória. Há 23 anos, o Cláudio pensou o parecido e resolveu mudar. Comprou um lote pequeno e plantou um IP. Gostou tanto da ideia que resolveu ampliar. Jiquitibá, Cedro, Palviola, IP Rosa, Sibipiruna, Mogno, Jiquitibá Rosa, Jibatão, Canela Branca, Sapucaia, Jacarandá, Copaíba, Paraju, Jatobá, Camará, Ingá. E hoje, criou um verdadeiro santuário ecológico. Uma área de 12 mil metros quadrados reflorestada. Bem ali, no meio da região metropolitana. A Mata Atlântica sempre foi interessante pra gente. É um tema muito rico. E ele trouxe o que a gente queria, né? Trouxe a energia pra esse jardim. Só filmar em volta que a gente vai ver. Os IP são pivotantes, não ramificam tanto nas calçadas. E também manter a altura. As pessoas não levam pet pra porra, pra tosa. A árvore também, porque a gente entende que tem uma fiação que passa lá em cima. Bem pertinho dali, mais um bom exemplo. Um sítio a 11 quilômetros de Viana. Uma área que já foi praticamente toda desmatada. Hoje ressurgiu. Um trabalho que começou há 12 anos. Desmatei a área todinha que eu tinha, 24 hectares aqui. Porque eram cinco irmãos, precisavam sobreviver. E hoje, totalmente diferente. Tá tudo em mata e não faltou nada. Na beira da casa é mais fresco. O pessoal que vem sente um ar mais fresco. Os animais vão se aproximando mais da casa. E tô feliz com essa mata que hoje tá aqui na nossa frente. Seja na cidade ou no campo, é fundamental que cada um de nós preserve, cuide e proteja as florestas. Se quisermos ter um futuro, é urgente que se construa o hoje. A sensação que a gente tem é que a gente tá deixando um legado pro futuro e construindo, ajudando a construir um mundo melhor. Então, sempre que me fazem essa pergunta de como eu me sinto, eu penso no meu filho, que vai poder desfrutar disso aqui no futuro, se beneficiar disso no futuro. E, assim como ele, todas as gerações futuras poderão se beneficiar de todo esse ecossistema, porque ele tá protegido em perpetuidade. Sem a árvore, sem a natureza, a gente não tem futuro. A gente não tem futuro. E tá claro isso, entendeu? E cabe a gente, cabe a cada um fazer esse papel. A consciência sobre a importância das florestas, principalmente da nossa Mata Atlântica, onde nós estamos estabelecidos, ela é primordial para a manutenção da nossa vida no planeta. Sem as florestas, nós não teríamos diversos produtos, diversos serviços, dos quais nós dependemos para estar aqui. Devagarinho tá renovando. Eu tô vendo hoje aí que tem... A gente tem como tá aqui, né, rapaz? Porque se olhar lá atrás, naquela época, eu não estaria aqui. Pedi muito a Deus, mas eu falei, vou fazer a minha parte. E foi dando certo. E a água voltou. Graças a Deus, tá aí. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto